Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, aqui do canal Orquídeas com a Noca. No Bom Dia com a Noca, hoje eu trouxe um vídeo, um vídeo onde eu vou poder mostrar para vocês o que tem de mais lindo, mais belo, o que eu amo. Que vocês vão perguntar, Noca, que maravilha é essa? Essa é a maravilha que vocês levam para a casa de vocês um pedacinho. Mas lá, com a torta da Noca que ganhou esse anel de revelação da melhor internacional da Europa e do Brasil e do mundo, a melhor torta, ela pode ficar assim, lotada de flor. Uma Boregiana, ela é a riqueza, a nobreza da mais linda orquídea, por isso ela leva o meu anel. Gente, a Boregiana, quando ela fica num lugar muito frio, ela tem uma alergia e ela pinta. A Noca fala não para quem mora em lugar frio, não, eu não vendo uma Boregiana para você. Pode chorar, pode implorar, pode pedir, eu não vendo uma Boregiana para você. Só se você morar onde? Num calor, mas num calor. Botucatu ainda é frio para ela, mas se ela toma um sol de manhã, quando o sol amanhece, como hoje, bom dia com a Noca, esse sol amanhecendo, você pode ter certeza, ela vai ficar feliz. Eu estou aqui na minha loja, pronta para abrir, mas eu vou colocar ela lá na entrada da minha estufa, aonde ela fica no sol forte, porque ela é maravilhosa, porque ela traz para quem cuida dela um benefício inteiramente, tanto na flor, quanto nos levantes, também nas raízes dela. Mas tudo isso com carinho, com os cachepô da Noca, a torta, o concentrado, o enxofre no tempo certo. E o calor, gente, o calor, o sol, o sol que Deus proporciona para nós. Nós também precisamos do sol, como a Boregiana. A Boregiana, ela só é feliz como a Noca, no sol ou no bom calor. Eu amo o calor. Vocês vivem vendo eu andando pelas praias. Por quê? Amo o calor, amo o sol, amo o mar, amo a vida. E eu também gostaria de contemplar junto com vocês, nesse bom dia com a Noca, o quê? A mais linda princesa da minha vida, da minha coleção, ela, com muitos cachos, muita alegria, aonde eu sempre disse a vocês, tenham uma Boregiana. Eu vou lutar para achar um lugar para vocês comprar um pedacinho de Boregiana. Aqui, em Botucatu, ó, que lindo. O bom dia com a Noca, com uma Boregiana. Eu tenho um pedacinho para vender para vocês. É só entrar em contato com o louro, pedir que a gente tem um pedacinho. Não um pedação, esse daí é meu, entendeu? Esse pedação é meu. É uma orquídea inteirinha minha. Olha, como ela nasce, gente. Olha que linda. Ela é um estouro, um rebento. 15, 18, 20. Eu amo outras orquídeas também. Todas, né? Porque o meu canal é o Orquídeas com a Noca. Amo as orquídeas, mas a Boregiana, eu fico assim, olhando, olhando, olhando. Mas, não me deixo também de falar que outras oncídeas, cateleias, elas me trazem muita felicidade. E eu logo digo, vou cuidar. Porque eu não posso ver uma orquídea sendo assim. Ah, sei lá. Eu gosto de cuidar, plantar e ver o enraizamento dela. Por quê? A Boregiana, ela dá a maior gema linda. Quem as leva, fica tão feliz, porque não tem perca. Ela tem o probleminha dela de calor? Por exemplo, quando você come alguma coisa que te faz mal, você fica toda manchada, se arranhando e até mancha a sua pele. Ela se sente assim no inverno, no frio, num lugar frio, sem sol, sem alegria. Alegria é essa que a Noca tem. Que a Noca abraça e diz assim. Como pode? Isso é um mistério que eu pego nas minhas mãos e espero todo mês do tempo dela abrir. Às vezes, no ano, ela abre duas vezes, gente. Porque ela é uma rainha. Ela é uma deusa. Ela é uma... Gente, ela é a coisa mais linda que Deus colocou no mundo. Quando Deus pensou na Boregiana, eu acho que Ele logo pensou na Noca, nas Noquitas e nos meus seguidores. Porque ela faz a diferença. Ela é simples, linda, perfumada. E ela, a gente pode dizer assim. Bom dia, sol, com a Noca. Olha, gente, o lote. Aqui existe pedaços da Boregiana. Pedaços esse que eu trago para as minhas Noquitas, que o Louro vende, o José vende. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de ter um pedaço de uma Boregiana. Porque ela não é barata. Mas, um pedacinho, você cultiva e vê 12, 6, 8 flor num levante. Você já fica feliz. E olha, aqui, ela já está mais adaptada, porque eu parei com o veneno. Mas, aqui, ainda ela está se adaptando ao calor. Mas, mesmo assim, a gente tem que lutar. E como que se luta? Como uma Boregiana. Trazendo ela para o calor. Cuidando dela, das alergias que ela tem, do frio. Cuidando com naturalidade. Que a Noca prova e fala. Porque a Noca tem o concentrado, a torta, o enxofre e o cuidado para que tudo isso venha com naturalidade. Esse anel que eu ganhei, não foi assim, um simples. Foi um mérito. Junto com a minha placa. Porque eu amo as orquídeas. Eu e a minha família. Minhas Noquitas, meus Noquitas e meus seguidores. Seguidores que eu apresento a vós. Essa Boregiana também pode você ter um pedacinho na sua casa. Linda. E eu digo a vocês. Num bom dia com a Noca, pode haver um sorteio de um pedaço de uma Boregiana. E você pode dizer que um dia, quando toda essa tempestade passar, você, como a Boregiana, vai vestir o meu anel. Beijos da Noca. Bom dia com a Noca de novo.